Fala meu povo, 10h46 e já estamos de volta com o programa que é porrada de audiência Embaixo baixinho Opa, cuidado baixinho Quero agradecer essa audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Faz o seguinte, compartilha, bomba aí na internet, o programa na mira Porque olha só, quero dizer pra você, se você continuar fazendo isso aí, quem sabe pode rolar alguma coisa, alguma premiação pra você Não tô brincando gente, não vai rolar nada não Olha só, dois bandidos trocaram tiros com a polícia e um deles morreu O caso foi registrado no Mauazinho, na zona leste da capital E os dois criminosos já tinham passagens por tráfico de drogas e roubo Quem conta essa história é o Valdir Adriano, caçador de almas na tela do Namira Era por volta de 5h30 da tarde desta quarta-feira Quando policiais militares da ROCAM receberam a informação de que havia um grupo de pelo menos 8 criminosos Armados e vendendo entorpecentes no Beco São Francisco Lá no bairro Mauazinho, que fica na zona leste de Manaus Só que quem vai passar detalhes sobre essa operação é justamente o tenente M. Fernandes Que foi quem efetuou a prisão de um dos suspeitos E infelizmente, quem sabe, um dos suspeitos foi a óbito na troca de tiros com vocês Que é justamente o Davi Guerreiro Freitas, de 23 anos Ele atirou contra a guarnição e aí se deu mal Possível, a viatura Alcan 7981 estava em patrulhamento no Mauazinho Recebeu a denúncia que elementos estavam dentro desse Beco Comercializando entorpecentes e armados Ao chegar no local, eles foram recebidos a tiros E ao entrar no Beco, esse elemento aí, posteriormente identificado como Davi Efetou mais disparos contra a equipe E a equipe, repelindo a justa agressão Efetou disparos contra ele, vindo alvejá-lo Socorrido até o Platão, ele veio a óbito na mesa lá de politraumas Pois é, ele não teve a mesma sorte Já o Diego Silva Pereira, que foi de 25 anos Vendo que o comparsa dele levou a pior Resolveu se entregar, viu que era a Rolcã, não era a polícia diária E resolveu se entregar Com ele, a polícia apreendeu essa pistola que você vê aí nas imagens Que foi apresentada junto com o suspeito Lá no 14º Distrito Integrado de Polícia Onde foi lavrado o flagrante pelos crimes de Porto ilegal de arma de fogo de uso restrito E também de tráfico de drogas Uma vez que os policiais também encontraram com eles Porções de maconha e cocaína Agora eles estavam na cara de pau ali também Vendendo esses entorpecentes, né? Pô, senhor, é importante frisar aí que os bandidos ali Que tomaram de conta do mauazinho, né? Pelo menos é o que eles acham Ficam fazendo esse comércio de entorpecentes ao ar livre Eles... na cabeça deles está tudo certo Porém eles esquecem que a cidade é da polícia E nós da polícia militar estamos tomando conta da cidade Então eles continuam no tráfico deles lá E a gente vai fazer as intervenções necessárias ali naquela área Para dar uma resposta à sociedade e à tranquilidade ali para a população Pois é, e essa tranquilidade você consegue ligando para o linha direta da ROCAM Que é o número? É o 99280 7574 É totalmente sigiloso aí Os moradores do mauazinho, as pessoas de bem do mauazinho Que são muitas Quiserem repassar as informações Aí estamos à disposição através do 99280 7574 Pois é, que a resposta é garantida Está aí mais um suspeito envolvido com o tráfico de drogas E também o terror na zona leste de Manaus Está preso E o outro já está em outro plano Graças aí à intervenção policial militar Volto com você ao estúdio Rapaz, o Valdir Adriano Camarato está em outro plano Está em outro plano espiritual Está certo, Valdir Adriano É dessa maneira aí A gente conversou naquele dia Com os policiais da ROCAM Eu fiz uma pergunta bem prática Eu estava dentro da viatura, eu lembro até hoje Eu disse assim Eu falei para o Tenente Tenente Se for necessário em dias de ocorrências como essa Voltar um policial ou um bandido Quem volta? Ele disse policial Simples É dessa maneira meu povo Um camarada está fazendo o que não presta E ainda quer dar uma de, sei lá, de pistoleiro Para querer atirar contra a polícia E aí quer trocar tiro com a ROCAM Que treina todo dia com o armamento deles Que testa o equipamento deles Aí eu te pergunto Quem vai voltar? Policial Aí agora eu faço uma pergunta para você que está em casa É melhor mesmo voltar um policial ou um bandido vivo De uma disputa de tiros? Isso é você que responde para você mesmo aí Está certo? É dessa maneira que tem que acontecer meu povo Eu apoio muito, né? Apoio muito o trabalho da polícia Temos que confiar na polícia Temos que confiar na polícia do Amazonas Porque precisa da nossa ajuda E a gente precisa deles também Para manter a ordem e manter a segurança Aqui em Manaus e em todo o Amazonas E olha só meu povo Vamos para o Facebook Diga aí minha diretora Não, não vai aparecer na tela não Lia Leão Tem todo dia Lia Leão Manda mensagem para a gente Um grande abraço Ellen Ellen Mafra Lucas, um grande abraço Vanessa Campelo Rosenberg Ed Cardoso Quem mais? Nayara João Paulo Wilson Andres Minha gente Um grande abraço para todos vocês Infelizmente não dá para a gente dizer o nome de todo mundo Não dá para dizer o nome de todo mundo Dá para dizer quando era a primeira semana do programa Que a gente estava conquistando o público Agora não dá mais meu povo É muita gente Graças a Deus Isso por conta de você que me assiste Todos os dias Um grande abraço para a Samia É Samia? Samia, Samia É Samia Um beijo Samia Então vamos de informação meu povo E mais uma vez Mais uma vez Um ônibus da linha 560 Que já bateu recorde Se pegar o Guinness Book Minha gente Se pegar o Guinness Book O 560 já entra para o livro Tanto assalto que já sofreu Isso aí você acompanha agora aqui na tela do Namira Os assaltos a transporte coletivo São constantes na capital Desta vez O alvo foi o ônibus da linha 560 Segundo informações da cobradora do ônibus O homem embarcou no transporte coletivo Na Avenida Epaminondas No centro da cidade Ele ficou em pé Ao lado dela Ela disse que sentiu que seria assaltada Porque o ônibus estava vazio E o homem permanecia em pé Ao lado dela Quando ele percebeu que o ônibus já ia parar Num próximo ponto de ônibus Então ele anunciou o assalto Ameaçando a cobradora com uma faca Para pedir a renda Felizmente ninguém ficou ferido desta vez Mas o homem fugiu com a renda do coletivo Sem ser identificado O motorista e a cobradora Registraram o boletim de ocorrência No primeiro distrito integrado de polícia Volto com você no estúdio Obrigado aí Bárbara Mitoso Com toda a sua forma de falar Sobre as ocorrências policiais Tá certo Bárbara Dessa maneira aí meu povo E olha só minha gente Eu vou rapidinho para o intervalo E daqui a pouco eu te mostro O que aconteceu Em toda a manhã que nós estivemos Aí no centro da cidade Com os policiais da 24ª Rapidinho Não sai daí não